Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane e estaremos juntas para mais uma reflexão do Grêmio Estudantil. E durante a nossa reflexão, você poderá anotar aí no seu material, seja folha ou caderno, pontos importantes e interessantes que você poderá estar levando para a sua escola e discutindo em algum momento oportuno. E a nossa reflexão de hoje terá como temática o protagonismo e o espaço do Grêmio Estudantil. Serão ótimas as reflexões, pois o Grêmio Estudantil é um espaço em que os estudantes podem desenvolver o protagonismo de modo responsável e participativo. Não é mesmo, professora Andréa? Isso mesmo, professora Viviane. E exercer o protagonismo em um país democrático é muito bom, pois temos liberdade para expressar nossas ideias, nos manifestar, reivindicar nossos direitos. E na nossa cidade de Curitiba, que é uma cidade educadora, temos vários espaços que contribuem para o desenvolvimento do protagonismo. Olá, professora Andréa, estou muito animada para conhecer um pouco mais sobre o Grêmio Estudantil. E para isso, estudantes, preparamos uma animação que vai contar um pouquinho do que é o Grêmio Estudantil. Então, acompanhe conosco na tela. O que é o Grêmio Estudantil? Nós podemos dizer que o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada que representa todos os estudantes da escola. A representação é feita por estudantes que foram eleitos pelos próprios estudantes. Ou seja, são estudantes que representam os interesses dos próprios estudantes. Esses interesses podem estar relacionados, por exemplo, a uma campanha de conscientização para o cuidado dos espaços da escola. Isso envolve o uso adequado das carteiras, das cortinas, não bater as portas. Também podemos dizer o cuidado e zelo pelos materiais que são utilizados nas aulas de educação física, arte, pois são espaços de uso coletivo e foram comprados com dinheiro público, ou seja, o dinheiro de todos nós administrado pelo poder público. Quando falamos de materiais e espaços coletivos, significa que o seu uso é de responsabilidade de todos. Aquilo que serve para o benefício de todos podemos chamar de bem comum. Todos os cidadãos devem participar de ações que visem o melhor para todos. Isso exige participação. Por isso, precisamos entender o que é participação e como podemos participar. E daí, gostaram da animação que preparamos para vocês? Mas nos diga uma coisa, estudantes, o que significa participar? Aqui, a primeira coisa que precisamos entender é que participar é muito mais do que estar presente em uma determinada situação. É saber se posicionar, falar, compreender o que está sendo discutido. É preciso saber escutar. E aí sim, se acharmos necessário, podemos sim expor os nossos argumentos com discernimento a fim de beneficiar a todos e a cada um. É isso mesmo. É importante lembrar, professora Andréia, que a participação, ela pode ocorrer em diferentes espaços e com objetivos variados. E por falar em diferentes espaços, como ocorre essa participação no seu ambiente de trabalho, professora Vivian? Então, professora Andréia, lá no meu ambiente de trabalho, a participação acontece em diferentes momentos. Por exemplo, quando eu contribuo com o trabalho da minha colega, dando sugestões, opiniões no que ela está realizando, ocorre também essa participação nos momentos de elaboração dos planos de aula e até mesmo quando nós estamos estudando, realizando alguma leitura, algo desse tipo de atividade. Nossa, professora, que legal, hein? Então você também estuda, puxa vida! Sim, professora, e estudamos muito. Quanto mais estudamos, mais conhecimentos nós adquirimos. E fica mais fácil resolver as situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós nos tornamos mais tranquilos e mais seguros. Que bacana, professora! E é verdade isso que você está falando. Quanto mais estudamos, mais seguros nos tornamos, não é mesmo? Eu também gosto muito de estudar. E quando estamos num espaço com pessoas, com opiniões diferentes de nós, podemos também aprender com elas, não é mesmo? E podemos assim unir forças para mudarmos o que seja necessário naquele determinado espaço. É verdade, professora, é isso mesmo. Pois pensar diferente não é ruim, né? O contrário, pensar diferente da outra pessoa que nós convivemos, enriquece nosso convívio. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nas minhas preferências, na troca de saberes. E aqui, estudantes, podemos dizer que quando participamos e interagimos com o outro de forma respeitosa, estamos agindo democraticamente. Ou seja, estamos propiciando situações de convivência democrática. E essa convivência, ela precisa envolver o diálogo, a fala e também a escuta. E por falar, professora Viviane, em convivência democrática, aqui, uma questão que é muito importante discutir, é ver isso com os colegas da escola, o porquê eles querem participar do Grêmio Estudantil. Sim, professora Andréia, isso é muito importante estar discutindo. O Grêmio Estudantil, ele promove muitas aprendizagens e possibilita desenvolver a autonomia e o diálogo com colegas e também com a direção da escola. E para participar do Grêmio Estudantil, para ser um estudante gremista, eu preciso sentir vontade de fazer a diferença, eu preciso sentir vontade de contribuir e vontade de participar. Então, esses são três pontos importantes a serem considerados por um futuro estudante gremista. E as ações, professora, as ações gremistas estão pautadas na convivência democrática, que acontece nos diferentes espaços da escola. E aqui, é importante falar que o Grêmio Estudantil possibilita exercer o protagonismo. E o que é protagonismo, né? O que envolve o protagonismo, né? Não é mesmo, professora Vivi? É bom pensar nisso, né? É bom pensar. E aqui, podemos dizer que o diálogo é que envolve o protagonismo em várias situações. Não é mesmo, professora Vivi? Sim, verdade. Então, pois é dialogando que podemos tomar as melhores decisões. Aqui, estudantes, é importante dizer que o diálogo permite que os assuntos sejam aprofundados, os equívocos sejam solucionados pacificamente. E as tomadas de decisões possibilitam a participação coletiva. Desse modo, as decisões deixam de ser individuais e passam a ser de todos e de cada um. Isso mesmo, professora Andréia. O diálogo, ele deve estar presente na educação e na vida dos nossos jovens. Aliás, de todos nós. E o Grêmio Estudantil, ele pode estar colaborando para ampliar e melhorar esse diálogo no interior da escola. Promovendo a troca de experiências, as rodas de conversas, os debates e as propostas de novas ideias. E essas atitudes, essas ações, elas contribuem para o desenvolvimento do protagonismo. Que bacana, professora Viviane. Muito bacana isso, hein? Falamos bastante de protagonismo. Mas afinal, o que é o protagonismo? Então, nós podemos dizer, estudantes, que o protagonismo é a participação dos estudantes em espaços que lhes permitam envolver-se. É a participação ativa nas tomadas de decisões que são vivenciadas no dia a dia, no interior da escola. O estudante protagonista, ele está sempre em busca do seu conhecimento. Ele pesquisa, ele expõe suas ideias, ele respeita a opinião dos demais colegas. Além de procurar soluções para os problemas que percebe ao seu redor. E o Grêmio Estudantil é um espaço em que os estudantes têm condições de envolver-se em atividades e situações reais. Tendo iniciativa, responsabilidade e compromisso. É isso mesmo, professora Andréia. Podemos dizer que o que define um estudante protagonista é quando ele tem voz e vez. Verdade, professora Viviane, todos os estudantes podem fazer a diferença. Cada um a seu modo, mas pensando no bem comum de todos, da coletividade. Portanto, estudantes, conversem, debatam, reflitam e conquistem o espaço de vocês, sempre com muito respeito e empatia e também com educação. E dando continuidade na nossa reflexão de hoje, que tal entendermos como o protagonismo se caracteriza? Legal, professora Viviane. Para isso, estudantes, utilizaremos uma roleta. E a cada característica sorteada, iremos refletir como ela deve acontecer dentro do Grêmio Estudantil. Vamos lá? Olhem só, estudantes, olha que linda a nossa roleta, hein? E se observarmos aqui, nós temos oito características, olha só. Vou ler para vocês. Acompanhem comigo. Trabalham em equipe, diálogo, autonomia, respeito, responsabilidade, liberdade de expressão, comprometimento e pertencimento. Vamos começar, professora? Vamos lá, professora. Então vamos lá, vou rodar aqui, tá? Olha só, olhem estudantes. Opa! Opa! Trabalho em equipe foi a primeira característica sorteada. Você quer falar, professora Viviane? Eu gostaria de falar. Então vai lá. Então vamos à nossa primeira característica. O trabalho em equipe que o Grêmio Estudantil realiza permite que os estudantes organizem ações de forma cooperativa, a fim de atingir um objetivo comum em que todos se envolvem e aprendem uns com os outros. Mas para que essa ação se torne realmente efetiva, precisa da colaboração de todos. Esse é o trabalho em equipe. Opa! Que bom, que legal, hein, professora Viviane? Então vamos sortear mais uma característica? Vamos sim. Então vamos lá. Olhem só, estudantes, olha a nossa roleta. Olha só, professora Viviane, o tema sorteado foi autonomia. Você quer falar? Eu gostaria de continuar. Posso, professora? Pode sim. Então vamos lá. O que é ter autonomia? Quando nós estamos pensando em Grêmio Estudantil, ter autonomia não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Ter autonomia é sim ter independência para tomar decisões, buscar informações, mas com muita responsabilidade. Pois essas decisões, elas precisam ser baseadas na coletividade, levando em consideração todos os objetivos propostos pelo Grêmio Estudantil. Ótimo, professora Viviane. Então vamos girar a roleta novamente? Vamos girar. Então vamos lá. Olhem aqui, estudantes. Vamos ver. Opa! Respeito! Respeito! Professora, posso falar sobre essa característica? Pode falar, professora Andréia. Então vamos lá. Estudantes, ter respeito é uma característica muito importante para o desenvolvimento do protagonismo, ok? Quando falamos em respeito, precisamos respeitar as diferentes opiniões e a diversidade presente na escola ou no nosso dia a dia. Precisamos tratar todas as pessoas com muito respeito e educação. Mas me diga uma coisa, professora Viviane. Você trata a todos com educação e respeito ou apenas aquelas pessoas que podem lhe oferecer algum tipo de benefício? Olha, professora Andréia, independente da pessoa que eu estiver conversando, sempre trato com muito respeito e educação. Pois essas atitudes, elas são fundamentais para uma boa convivência. Então eu sempre procuro agir assim. Verdade, professora Viviane. E aqui podemos citar também outras situações que envolvem o respeito e a educação. No nosso dia a dia, por exemplo, quando não gritamos com alguém, quando não pegamos algo que não nos pertence ou quando não batemos a porta ao sair da sala de aula. É isso, professora. Respeito e educação, então, envolve essas questões. Vamos sortear mais um tema? Vamos sim. Melhor, vamos sortear mais uma característica. Olhem só, estudantes da nossa roleta, liberdade de expressão. Professora, eu adoro esse tema. Então pode falar. Melhor, eu adoro essa característica. Então eu vou falar, tá bom? Vai lá. Essa característica, então, podemos dizer que ela está presente em nossas vidas todos os dias, o tempo todo. E também é uma característica muito importante do protagonismo. Pois nos comunicamos e expomos nossas ideias, as nossas opiniões, todos os dias em conversas, nas aulas, em nossas redes sociais. Mas embora, estudantes, tenhamos liberdade de expressão, não podemos falar tudo o que vem em nossa mente. E aqui falamos novamente da importância de respeitar a diversidade presente no nosso dia a dia. As diferentes opiniões. Importante isso, né, professora? Importante, né? Respeitar as diferenças. Então agora vamos sortear mais uma característica? Vamos sim. Olha só. Vamos lá. Comprometimento. Eu gostaria de falar essa, professora Andréa. Pode falar, professora Andréa. Posso? Pode sim. Comprometer-se é envolver-se, engajar-se, é participar. E o comprometimento do estudante gremista se dá a partir do envolvimento nas propostas estabelecidas pelo grego. Contribuindo em desenvolver ações diárias do contexto escolar. Buscando melhorias que venham ao encontro do interesse de todos os estudantes da escola. Professora Andréa, então chegou o momento de girarmos mais uma vez a boleta. Vamos lá, então. Vamos. Opa. Trabalho em equipe. Já foi, professora. Isso, senão já falamos. Então vamos girar novamente. Novamente. Vamos lá. Diálogo. Opa, falamos juntas, professora. Isso é um bom sinal, hein? Porque a gente agora vai falar dessa importância do diálogo no nosso dia a dia. Nesse desenvolvimento do protagonismo. Então, podemos dizer, estudantes, que é o ponto de partida para a resolução dos problemas. E não só dos problemas, hein? Mas para a garantia da efetiva participação. Ou seja, o diálogo pode ser entendido como interação, troca de ideias, conversa. É o que está acontecendo entre nós duas. E também, né? Quando estamos conversando, precisamos escutar, prestar atenção no que está sendo falado. Para que eu possa argumentar, assim como respeitar a opinião do outro. E olha só, professora Viviane, que legal. Aqui podemos perceber bem que uma característica sempre está interligada com a outra, não é mesmo? É verdade, professora Andréia. E quanto mais desenvolvermos essas características na escola, mais protagonistas nos tornamos. Verdade, professora. Vamos girar a roleta novamente? Vamos sim. Opa, então vamos lá. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Respeito. Respeito nós já conversamos. Então vamos girar novamente essa roleta. A nossa roleta. Vamos lá. Responsabilidade. Quer falar, professora? Eu gostaria de falar, professora Andréia. O Grêmio Estudantil é um importante espaço de aprendizagem, de cidadania, de convivência e responsabilidade. O estudante protagonista, ele desenvolve mais responsabilidade na medida em que participa das ações que realiza no seu dia a dia. Pesquisando busca de soluções, de argumentos críticos para situações diversas que acontecem na escola. E quanto mais estimulamos essa participação dentro da escola e da comunidade, mais estamos participando de uma cidadania ativa, consciente e responsável. Muito importante essa característica, não é mesmo, professora Viviane? E dando continuidade na nossa reflexão, olhem aqui para a nossa roleta, estudantes. Já falamos sobre trabalho em equipe, diálogo, autonomia, respeito, responsabilidade, liberdade de expressão, comprometimento, que são características fundamentais para o desenvolvimento do protagonismo. Porém, olhando para a roleta, percebemos que não falamos ainda do pertencimento. É verdade, verdade, né? Posso falar, professora Viviane? Pode sim, professora Viviane. Então, vamos lá, estudantes. Podemos dizer que essa característica, tá? É quando nos sentimos inseridos e nos sentimos bem em um determinado local e queremos preservar esse espaço. Por exemplo, quando o estudante se sente pertencente ao espaço da escola e percebe que ali é um espaço de convivência democrática, ele se torna mais cuidadoso, mais zeloso por esse lugar, com os materiais e com as pessoas que convivem com ele diariamente. Então, essa característica é o pertencimento. E dando continuidade, né, professora Viviane, quantas características importantes envolvem o protagonismo, não é mesmo? E uma questão, assim, que é muito importante pensarmos, professora Viviane, que quando colocamos essas características em prática na nossa escola, na escola em que você estuda estudante, por meio do Grêmio Estudantil, fortalecem o protagonismo estudantil. Isso significa que o estudante está tendo voz e vez com responsabilidade, respeito e autonomia. Ou seja, né, professora Andréia, quando nós estamos falando em prática, algumas ações podem ser desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil. Ações que promovam a cidadania e a democracia. Isso mesmo, professora Viviane. E que tal agora conhecermos algumas ações que podem ser propostas pelas diretorias do Grêmio Estudantil e que estimulam o protagonismo nos estudantes? Que tal, professora? Vamos lá? Vamos lá, professora. Mas antes, professora, me diga uma coisa. Tem algum jogo que você goste muito que é o seu preferido? Tem sim, professora Andréia. Eu gosto muito de jogos, mas o meu preferido é o dominó. Nossa, professora, que legal, hein? E o quanto é importante nós jogarmos, porque é em momentos como esses, né, que nós nos divertimos e também aprendemos bastante. E é por isso que hoje nós trouxemos para vocês, estudantes, um jogo que provavelmente vocês já conheçam, que é o jogo da memória, para pensarmos em algumas ações, né, e refletirmos algumas ações que o estudante gremista pode estar realizando para fortalecer o protagonismo estudantil na escola. Vamos lá? Então, estudantes, olhem aqui na tela. Jogo da memória. Nós temos, então, dez cartinhas, sendo que para cada cartinha, né, uma vai ter uma figura e a outra vai ter uma frase para podermos jogar o jogo da memória. Então, vamos lá, professora Viviane? Vamos lá, professora Andréia. Eu posso escolher as primeiras cartinhas? Pode sim, professora Viviane. Então, eu vou escolher, professora Andréia, eu quero a cartinha um. Um. E a cartinha sete. Sete. Opa. Lacinhos coloridos na cartinha um. E a frase diz, mobilizar ações de cuidados com o ambiente. Eu acho que não está fazendo relação, professora Andréia. Eu posso trocar de cartinha? Pode sim, professora, com certeza. Tá. Então, eu vou continuar com a cartinha um. Ok. Mas agora eu quero a cartinha nove. Divulgar campanhas de conscientização. Agora sim, acho que está fazendo uma relação, né? E esses lacinhos coloridos, eles me remeteram às campanhas de conscientização, né? Como o Outubro Rosa, que faz a conscientização sobre o câncer de mama. O Novembro Azul, que faz a conscientização sobre o câncer de próstata. E o Setembro Amarelo, contra o suicídio. Agora é a sua vez, professora Andréia. Que cartinhas você vai escolher? Então, eu quero a cartinha de número oito. E eu quero a cartinha de número três. Três. Opa, que a cartinha de número oito aparece, né? Algumas pessoas, elas estão conversando, tenho essa impressão. E a cartinha de número três diz, promover e divulgar ações sociais. Olha, pela imagem, acredito que sim, que é isso mesmo. Mas então, estudantes, o que significa, né? Promover ações sociais, né? Promover, divulgar ações sociais. Isso significa que são ações, né? Podemos pensar, pensando no Grêmio Estudantil, são ações que o Grêmio pode desenvolver em prol da comunidade, como campanha do agasalho, arrecadação de lacres e tampinhas para doações em organizações não governamentais, que nós chamamos de ONGs, né? E também arrecadação de materiais de higiene e alimentos. Mas tem uma outra ação, professora Viviane, que o Grêmio Estudantil pode organizar, que é bem bacana. É uma arrecadação de brinquedos usados, tá? Que estão em bom estado de uso para doação em um semei da nossa Curitiba. E essas ações, né? De arrecadação de brinquedos, por exemplo, visam o bem comum das crianças do semei e, consequentemente, também retrata como é possível levar o bem para as outras crianças para outras curitivinhas da nossa cidade, não é mesmo? Que legal! Achei muito interessante essa proposta, né, professora? Aham! Muito legal! Lembrando, né, professora Viviane, que quem organiza essas ações são os estudantes do Grêmio Estudantil. Isso mesmo! Então vai lá, professora Viviane. Vou escolher minhas próximas cartinhas. Vai lá! Estou gostando desse jogo, professora Andréia. Então agora eu vou escolher a cartinha de número 10 e a cartinha de número 7. Bom, na cartinha de número 10 nós temos ali algumas pessoas com alguns elementos da natureza, temos o planeta Terra e a frase da cartinha 7 é mobilizar ações de cuidados com o ambiente. Acho que está fazendo relação. Tá? Acho que conseguia acertar. Com certeza, professora. Mas que ações, quais são essas ações que o Grêmio Estudantil pode estar desenvolvendo em relação ao meio ambiente? Uma delas é a conscientização do descarte correto do lixo, a separação do lixo reciclável, do lixo orgânico, o plantio de árvores que colabora para o reflorestamento e também o consumo sustentável da água, que é um assunto que está nas mídias, tem aparecido bastante nas redes sociais, reportagens e que nós precisamos nos conscientizar dessa economia necessária. E pensar, né? Quando estamos nos conscientizando dessa economia, nós estamos pensando no outro e também no nosso futuro. Ótima lembrança, professora Viviane, dessa questão da economia, o quanto isso é importante, né? Então, eu vou escolher agora duas cartinhas, ok? Vamos lá, professora. Então, eu quero a cartinha de número 4. Vamos lá. E a cartinha de número 6. A 4 aparece, então, uma pessoa num púbito e está falando algo para outras pessoas, né? E a cartinha de número 6 diz organizar feiras e momentos culturais. Acredito que não deu certo, professora. Vamos ter que... Tentar de novo. Vou tentar de novo. Então, vamos fechar a cartinha 4 e 6. Então, eu vou continuar com a 4 e eu vou pegar a que está do ladinho dela, tá bom? Tá bom. A de número 5. Opa, agora sim. Então, estudantes, o Grêmio Estudantil pode estar promovendo palestras em conjunto com profissionais da saúde, universidades, promover rodas de conversa, mas com assuntos e temas de interesse de quem? Dos estudantes. Então, assim, e lembrando aqui, né? Estudantes, não é o meu interesse. Não é o interesse somente da professora Viviane, mas é o interesse de todos. Então, a gente precisa fazer um levantamento para ver o que os estudantes querem conversar naquele determinado período, naquele determinado... daquela determinada época ali da escola, né? Isso mesmo. Então, agora é a minha vez, professora Andréia. Então, eu escolho as cartinhas de número 2 e de número 6. Na cartinha número 2, olha, tem vários elementos ali, instrumentos musicais, máquina fotográfica, mascaras, sapatilhas, parece algo de cultura, né? E na cartinha de número 6, diz organizar feiras e momentos culturais. E é isso mesmo. Acho que está fazendo relação uma cartinha com a outra, né? E quanta coisa o Grêmio Estudantil pode estar realizando, desenvolvendo dentro desse assunto. Pode promover feiras de trocas de livros e como isso acontece? Eu levo um livro em bom estado, que eu já li, e tenho a oportunidade de trocar com outro título do meu interesse, que o meu colega vai levar. Posso promover feiras de etnias, onde é proporcionado conhecimento de outras culturas. Posso estar promovendo feiras do conhecimento e trocas de experiências, onde nessas feiras podem ocorrer exposições dos próprios estudantes, dos trabalhos realizados pelos próprios estudantes na escola. E também o show de talentos. Nós temos tantos estudantes talentosos nas nossas escolas, não é mesmo, professora Andréia? Estudantes que tocam instrumentos musicais, estudantes que participam de bandas, estudantes que escrevem poemas e poesias. Então o Grêmio Estudantil pode estar reunindo tudo isso e proporcionando momentos de enriquecimento cultural para toda a escola. Isso mesmo, professora Viviane. Lembramos aqui também que todas essas ações são organizadas pelas diretorias do Grêmio Estudantil. Vamos retomar quais são elas? Então a primeira delas é Diretoria de Esportes. Lembra qual é a próxima? A de Comunicação Social. Ótimo! E também temos a Diretoria de Saúde. Temos também a Diretoria de Cultura e Meio Ambiente. Ótimo, professora Viviane. E aqui também é importante lembrar que os integrantes, os estudantes gremistas precisam ter essa autorização da equipe gestora para estar realizando essas ações. Ou seja, as diretorias promovem, enfim, planejam essas ações e precisam conversar com a equipe gestora para colocar em prática. Muito bem lembrado isso, professora. Os estudantes precisam sempre estar em diálogo com a equipe gestora da escola, pois isso em uma gestão democrática é essencial. Sim, professora Viviane. A diretoria do Grêmio Estudantil, ela precisa então conversar, dialogar com a equipe gestora para que haja planejamento, organização, tudo em função de quem? Do bem comum de todos, de todos os estudantes. Mas vamos dar continuidade aqui a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, professora. O que o Grêmio Estudantil tem a ver com tudo isso? Vai lá, professora. Então, professora Andréia, você observou nessa nossa reflexão até aqui quantas coisas nós podemos realizar por intermédio do Grêmio Estudantil e o quanto isso pode transformar a nossa realidade. Essas ações podem estar envolvendo transformação de realidade? Sim, professora Viviane. E o Grêmio Estudantil pode colaborar com essa transformação por meio de ações na escola que envolvam o coletivo e que visem o bem comum, ou seja, ações estudantes que beneficiem a todos e a cada um. Lembrando também que essas ações exigem participação, diálogo e respeito. Isso mesmo, professora Andréia. E é por meio do Grêmio Estudantil que você, estudante, pode estar fazendo reivindicações de forma organizada e pensar em melhorias para o seu espaço escolar. A organização do Grêmio Estudantil, ela é coletiva, ela deve ser coletiva. Ela não busca o interesse individual, somente o seu interesse, mas o interesse de todos os estudantes. Ou seja, né, professora Viviane, quando buscamos o bem de todos, podemos dizer que os estudantes estão exercendo sua cidadania. Sim, e o exercício da cidadania é direito de todos. E a criança e o adolescente são cidadãos. Cidadão é aquela pessoa que usufrui dos seus direitos, mas também dos deveres, cumpre os deveres que estão na lei. E busca o bem comum, não apenas para si, mas também para os outros. Portanto, ser cidadão numa sociedade democrática é desafiador, envolvendo sempre o diálogo permanente, visto que nem todos pensam igual. Não é mesmo, professora Viviane? Sim, é verdade, professora. E numa democracia existem conflitos. Mas quando os cidadãos são atuantes e sabem dos seus direitos e também dos seus deveres, esses conflitos são resolvidos pelo bem de todos e de forma pacífica. Isso mesmo, lembrando que participação, diálogo e respeito contribuem para o desenvolvimento do protagonismo estudantil em que os estudantes se tornam cada vez mais colaborativos, críticos e socialmente mais responsáveis. Mas agora, professora Viviane, para relembrarmos um pouquinho mais o que define o estudante protagonista, trouxemos aqui para os nossos estudantes uma mensagem enigmática com alguns códigos. Então, vamos juntos decifrá-la? Vamos sim, professora Andréa. Mas você poderia explicar como isso vai funcionar? Como faremos? Posso sim, vamos lá. Então, professora Viviane, temos um quadro, olhem aqui, estudantes, esse quadro, onde temos símbolos e as letras que os representa e o outro em que consta os códigos referente à mensagem, né? Que está ali embaixo, olha só. Aqui embaixo tem uma mensagem para decifrarmos, ok? Então, para descobri-la, você precisa, estudantes, fazer essa relação entre os dois quadros, ok? Vamos lá? Entendi, professora Andréa. Então, vamos lá. Eu gostaria de tentar a primeira letra. Pode tentar. Com certeza, professora. Vamos lá? Então, vamos lá. O primeiro símbolo é um retângulo. Olhem aqui, estudantes. Localizando lá no quadro, onde temos as letras, vejo que é a letra A. Opa, vamos ver. Acertou, professora. Muito bem. Então, eu vou fazer a próxima, ok? Vamos. Então, assim, estudantes, nós temos aqui um cilindro, né, professora Viviane? Vamos tentar localizar esse cilindro. Vamos lá, estudantes. Olhem o quadro maior ali. Opa, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Quinta linha não, estudantes. Quinta coluna. E na primeira linha, nós temos a letra Q. Vamos lá? Então, já temos duas letras aqui, estudantes. Vamos lá. Pode fazer a próxima, prof? É, a figura parece um envelopinho, né? Parece. É. Uhum, parece. Parece. Então, vamos localizar. Me ajudem, estudantes, por favor. Aqui, letra U, professora Andréa. Letra U, vamos lá. Opa, letra U. E agora, estudantes, olhem aqui. Do lado desse envelopinho, nós temos uma carinha feliz. Já localizei ali, professora Viviane. Também já consegui, professora Andréa. Então, está na primeira coluna, bem embaixo da estrela. E nós temos a letra E. Vamos lá? Letra E. E. A próxima é um coração. Eu vou localizar, professora Andréa. Então, ó, já localizei o coração. Ele está na primeira, segunda, terceira coluna, embaixo da flechinha. E a letra L. Opa! A carinha feliz aqui, nós já localizamos há pouco. É a letra E. Vamos lá? Então, já temos uma palavra aqui, estudantes. Aquele. Vamos para a próxima palavra, então. Vamos lá. E E, professora Andréa, é uma letra que nós também já localizamos, que é o cilindro. Então, aqui vai repetir a letra Q. Opa! Letra Q. Também temos o próximo símbolo, que já utilizamos aqui também. É a letra U. O envelope é a letra U. E a carinha feliz. Novamente, que é a letra E. E. E, opa, agora sim, tem um símbolo diferente, professora. Um balãozinho? Um balãozinho. Então, vamos localizar o balãozinho, primeira, segunda, consegui localizar. Conseguiu. Terceira, quarta, quinta coluna. Quinta coluna. Ele está acima do envelopinho, que é uma letra que nós já falamos, né? Então, o balãozinho é a letra T. T. Agora, carinha feliz, novamente, que nós já falamos, é a letra E. Outra, outro, melhor, outro símbolo que não falamos ainda. Vamos localizar. É um símbolo do proibido. Vamos lá. Cadê o símbolo? Ali, localizei. Então, qual é? Terceira coluna, tá? Tem a letra E ali, hein? Do lado da carinha feliz. Tá logo, então, é a terceira coluna. Do lado do E e representa a letra M. Então, a nossa frase já está quase finalizada. Estamos quase decifrando. E o próximo símbolo, professora Viviane? Ali, ó, parece uma escadinha. Uma escadinha. Eu consegui localizar, professora. Então? É letra V. Ótimo. E o próximo, professora Viviane? Parece uma moldura de um quadro. Uma moldura, um porta-retrato. Pertinho ali da estrela, da letra G. Letra O. Ótimo. E agora nós temos um cilindro de lado. É a última letra. Tá no final do alfabeto. Então, letra Z. Então, aquele que tem voz. A carinha feliz, já falamos. Letra E. Escadinha. Já falamos. Também parece um sofazinho, né? V. Carinha feliz. Novamente, letra E. E cilindro de lado. Letra Z. Então? Pode falar. Seu filho um estudante protagonista é aquele que tem voz e vez. Isso mesmo é aquele que tem voz e vez. Isso é ser um estudante protagonista. Agora que você já sabe o que é ser um estudante protagonista, procure colocar em prática isso na sua escola. Isso mesmo, estudante. E se você tem interesse em ser um estudante gremista, procure a direção da sua escola, converse com seus colegas, não esquecendo que tudo precisa ser realizado com muito diálogo e respeito. Então, vamos finalizando, né, professora Andréia? Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos estudantes. Porque nós podemos dizer que a inspiração para uma ação protagonista, ela nasce da vontade de mudança. E a possibilidade de mudança da realidade nasce com a sua ação. Então, vamos agir? Vamos agir, sim. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima reflexão. Até a próxima. E aí, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno? Lápis e caneta? E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai para o recreio com ela. Só tem uma hora que você pode estirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, primeiro você passa o álcool em gel na mão. Tchau, tchau.